E aí pessoal, hoje eu vou trazer para vocês 500 dias com ela, que é um filme que eu achei super interessante e ele dá uma reflexão para vários níveis de relacionamento e o que a gente vê hoje em dia, que até me choca um pouco como andam os relacionamentos. Então esse filme, ele traz como protagonista, que é um queridinho da América, que é o Joseph Gordon, ele faz um escritor que a gente nota que ele é bem sentimental e ele tem ali os amigos dele que ficam escutando as tristezas dele, enfim. E a gente tem também a Chloe de Chanel, que é aquela sósia da Katy Perry, e ela faz a moça Summer, que é super desenvolvida e super moderna, e uma curiosidade é que em inglês é 500 dias com Summer, o nome do filme, então por isso que em português ficou 500 dias com ela, porque Summer é o nome dela. Enfim, tem a Chloe Moretz também, ela faz uma guriazinha pequenininha bem legal, que é a irmã do Tom, que é o Gordon, e tem o Matthew Gray, que ele fez Criminal Minds, que eu gostava bastante até dele naquele papel, ele fazia muito bem na inteligência do Criminal Minds. Então vamos pro filme, né, esse filme mostra bem o relacionamento em si, então o Tom tem ali uma paixão por essa nova funcionária da empresa que ele trabalha, de cartões, porque ele escreve cartões, e ele fica apaixonado pela Summer e fica olhando ela até que eles começam a sair, só que ela deixa claro que ela não quer nada sério, ela quer só um namoro casual, uma coisa sem compromisso, ficadas, vamos dizer que significa ficadas. Só que até me assustou, porque esse filme é de 2019, e desde aquela época isso já tava mudando, né, essas teorias de namoro e tal. E aí ela deixa claro isso, mas dá muita pena do Tom, porque a gente vê nitidamente que ele tá apaixonado, e ela vê isso também. Isso que eu achei que me deixou, assim, nervosa, porque coitada do cara, sabe, ela tava vendo que o cara tava sofrendo, e ela só aparece inflando mais o ego, e eu interpretei dessa maneira. Então o Tom meio que acha que eles estão num namoro ali, que vai dar tudo certo, até eu gosto muito de uma cena que tem que é a expectativa versus realidade, que mostra o que ele queria que acontecesse quando ele chegasse lá na festa, mas acontece uma coisa bem ruim, e dali o Tom só vai pra baixo, fica depressivo, enfim. O filme, sem dar spoiler, ele dá uma guinada na vida, né, mas eu acho muito triste, porque agora eu vou começar a minha visão das coisas, que hoje em dia a gente vê cada vez mais problemas com relacionamentos, e adolescentes com muitos traumas, várias pessoas passando por relacionamentos abusivos, enfim, uma infinidade de problemas, que eu acho que se deve à maioria também por essa mania de ficar com um monte de gente e namorar qualquer pessoa sem nem conhecer, ou que nem o Tom, sabe, começar a ficar ali com a pessoa, mas a pessoa te trata praticamente como um namorado, mas depois te dá um pé na bunda, é óbvio que alguém vai ficar machucado, sabe, eu acho isso um desrespeito com o ser humano, porque a Summer mostra bem um lado que eu presto bastante atenção nos filmes, daquela personagem que é extremamente egoísta, só que a gente hoje em dia vê direto isso acontecendo, vocês vão saber do que eu tô falando, que hoje em dia a gente vê um namoro ali, e tu vê quando a pessoa tá sendo extremamente egoísta, que não tá dando bola pro que o outro tá sentindo, e sabe, ela sabia que o Tom gostava dela, mas ela tá tipo, ah, paciência, o que importa é o que eu quero, tanto que o final do filme surpreende por causa disso, porque ela mostra o extremo egoísmo dela, e cara de pau, eu achei, fiquei bem revoltada com esse filme, é um filme legal, é bonito, mas eu acho muito triste por esse final aí, então, desde o começo do filme ele fala que não é uma história de amor, então não dei nenhum spoiler também.